Tchau, pique rapaziadinha, valeu hein, Rogerinho do que não voltou, cheio de ódio na Jureba, aí a piroca durou, onde quer de 007 aí, ó, valeu naquele pique, só putaria, só couro pras filha da puta, pras mocréia, aí o Canela Russa, um TKO, aí ó, hackearam meu e-mail, agora eu vou lançar um site, mano, vou lançar um site, acessa meu site, Rogerinho, piroca de linguiça de feijão queimado, tortão que vem envergado, 1, 3, 9, 5, 2, 7, 1, cabeça de caramelo, tortão pra esquerda naquele pique, não muda nada e ponto com e ponto BR, e vamos começar essa palhaçada, e esse é o pique 1, pau no cu da feijosa, DJ Rogerinho, tu é foda, deixou a Renatinha, deixou a amiga Bruna, deixou a amiga Carla, de cadeira de roda, porra louca pra caralho, tá comendo todo mundo, qualquer piranha que vem, Rogerinho tá catando, Rogerinho te arrastou, lá pro beco do queiro, esse cara ele é cine sem sentimento e sem amor, Rogerinho tá maluco, tá maluco porra, piranha esconde o cu, porque o pão já tá... O Rogerinho tá com uma mania chata, o Rogerinho tá com uma mania chata, ele não para, não para, não para, não para, não para de bater com o piro na minha cabeça, Fão fã, 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 Nunca vou parar piranha Vem me comer de novo Só porque eu sou safado Sequência dos Rogério Quem te pegou de quatro Sequência dos Rogério Quem te pegou de quatro Julio é filho da puta Assigera em�komer Ê Júlia Julio é filho da puta Assigera em Pôno Julio é filho da puta Assigera em Côャ NOTE Subiu Julio é filho da puta Assigera em Cô Too Assigera em Cô As Subiu Seu povo tem entrada de baixo pra cima, não tá por segada de cima, papo Seu povo tem entrada de baixo pra cima, não tá por segada de cima, papo Rogerinho te arrastou, lá pro peco do queiro Rogerinho é cinista, sem sentimento e sem amor Bem que ele te avisou, bem que ele te avisou Que hoje ele tá cinista, sem sentimento e sem amor Bem que ele te avisou, bem que ele te avisou Que hoje ele vai te comer, sem sentimento e sem amor Rogerinho machuca, ela Seu piquinha, vamos que vamos Cê vai sacando na piroca, me fala pro Rogério Cê vai sacando na piroca, me fala pro Rogério Já tô indo sem calcinha, já tô indo sem calcinha Fica na minha xareca, fica na minha xareca Ela vai jogar você, tá no cabaré do Rogério Vai jogar, vai jogar você, tá no cabaré do Rogério Gata, joga você, tá no cabaré do Rogério DVT do corte, joga você, tá no cabaré do Rogério É que sua torta em sírio, é só pensar que eu E aí Léozinho do Pira, tamo junto E aí Renan Praticante e seducora, na piroca ele é fator Praticante e seducora, na piroca ele é fator Cherefa do mal, cherefa do mal Vai em brosa da maconha, se solta tomar no pau Cherefa do mal, cherefa do mal Pira zona de maconha, se solta tomar no pau Cherefa do mal, cherefa do mal, cherefa do mal Travando, puta que parou, sua puta Can Politon Hoje a gente já tá gravando O Jário em Ufamiella, O Jário em Cida B M.M.B. Chama ela, digera que nada do T.M.B. Chama ela, digera que nada do T.M.B. M.M.B. Chama ela, digera que nada do T.M.B. M.M.M.B. Chama ela, digera que nada do T.M.B. M.M.A. Lourinha tá olhando, e sei que tá imaginando A M.M.B. da Brasília, tamo junto M.M.B. A Morena, olhando, e sei que tá imaginando Pai cho olho, enfino e preparo, imagina perdoa Vê Claudinho, seu puto Vê Toddinho Vê Mercadinho Babu de foda, é o Rogério que representa Caralho, o MB que vem comer Caralho, o MB que vem comer Se a mamãe aponta a mamãe na fã Ela brinca com a bolinha Se a mamãe aponta a mamãe na fã Ela brinca com a bolinha Se a mamãe eu tô tá querendo Então vamos abater Uma noite de prazer Uma noite de prazer Uma noite de prazer Uma noite de prazer Vem foda e bebê Vem foda e meu pé Se você quer sacanagem Você pode vir aqui longe de trem Preparar de ser com mulher Essa porra virou marido Vem foda e bebê Vem foda e meu pé Tá gravando? Puta que parou Ouça a putada então Hoje a gente já tá gravando Fica, 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 Piranha, o paruqueiro, chegou o momento, tu no beco, sai de quatro, é caô, quer fuder com o Rogerinho, olhando o paruqueiro Peco, peco, peco de quatro que a hora é essa, pro DJ Rogerinho eu jogo a pepeca Ela vai jogar pro DJ Rogerinho, vai jogar de perna aberta Basta jogar na xereca Basta jogar na xereca Que isso? Basta jogar na xereca É piranha Passa jogando Joga essa xereca Basta jogar na xereca Volta duro pra caralho Basta jogar na xereca Basta jogando xereca Basta jogando xereca Basta jogando xereca Joga na 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 xereca Quer jogar então joga Quer jogar então joga Quer jogar então joga Quer jogar então joga Megapola Vem jogando Vem jogando Vem jogando MC André tamo junto Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vai na vinha do que lá Vai na vinha do que lá Vai na vinha do que lá Peraí a bandida Tu vai, tu vai As viranhas do queiro Tu vai, tu vai, 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 vai mulher Vai porra, cara Senta na pica, tu vai Seu piquinha Pica, tu vai Senta Pica, tu vai Senta na pica Lá 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 no queiro Ela disse que é bandida Tu vai Senta na pica, 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 lá lá no queiro Ela disse que é bandida Tu vai Senta na pica, tu vai Senta na pica, tu vai Senta na pica, tu vai Vamo que vamo É sete setas do minuto e o nosso bonde é só É sete setas do minuto e o nosso bonde é só É socadão, é socadão Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar no leão Cala ca pica, se assina pica, se assina pica Chega com o fogo no perigo Rala jo, 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 rala jo VGL e Brunaldo Atevida no caô, ela quer mexer com a bunda Sem cachuca, só bituca, acha que você tá no meio do... Sem cachuca, só bituca, acha que você tá no meio do... Sem cachuca, só bituca, acha que você tá no meio do... Sem cachuca, só bituca, acha que você tá no meio do... Sem cachuca, só bituca, acha que você tá no meio do... Sem cachuca, só bituca, acha que você tá no meio do... O sonho da menaça... É o mesmo de todo... O sonho da menaça... É o mesmo de todo... Comer uma puta gostosa... Com roupa de academia... Comer uma puta gostosa... Com roupa de academia... Ela vem da academia... Gostosa muito por sur... Não tem como não olhar... O pumbu quase não é nunca... Júlia, 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 Júlia... Júlia, 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 Júlia... Júlia, 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 Júlia... Júlia, 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 J A tapa do zero, hoje come sua boca A tapa do zero, hoje come sua boca A tapa do zero, hoje come sua boca Ela tá falando por aí que nunca é Ela veio por que eu, querendo nos copumar E o DJ Rogerinho, a gente não é pração não Ela senta no merda e senta no carapal Ela veio por que eu, querendo nos copumar E o Diego Salgadinho Pira com a sua gostosa do cara Não tá não tá na pira Regeneração puto Não tá não tá na pira E a T10 Pira com a sua gostosa do cara Rogerinho abre a porta, deixa a chapéuzinha A vovó não tá em casa, ela quer se machucar Vem no pau, vem no pau Vem brincar com o lobo mau Você tá aqui no querô Rogerinho, ele é legal Toma, toma na buceta Toma, toma de quartinho Vai gemendo na piroca Ficando pro Rogério Rogerinho do Queiro Tá comandando a orgia Toma sua de pau Toma sua de pau Toma sua de pau Que é piranha? Sua de pau Que isso? Toma Pau tá duro Pau Toma sua de pau Toma sua de pau Toma sua de pau Aê, Diego Roger Toma sua de pau Você toma toma Você bate Você faz tremendo Aquele de brito Você ficando pro Rogério Você toma toma Na buceta Você toma toma Você bate Você faz tremendo Na piroca Você ficando pro Rogério Elas e o que será picando o Rogério Elas e o que será picando o Rogério Elas e o que será picando o Rogério Rogerinho te arrastou Lá pra beber com o Queiro Esse cara ele é cimbre Sem sentimento e sem amor Rogerinho te arrastou Até pergunto em que erou Mojarinho é sim, sem sentimento e sem amor Pois que mojarinho abre a mão Nós moravinha sendo castigado Nós moravinha sendo castigado Nós moravinha sendo castigado Ô, Jovina, eu quero te ver com a vida Abadona o vidro da vida Nós moravinha, nós moravinha Nós moravinha, nós moravinha Nós moravinha store inspirados Sete nessa baranda Nós moravinha, docente Que é os dois, que é os dois, que é os dois, que é isso que me pagou Na tarde DJ Rogério, na tarde DJ Charutinho Na tarde DJ Rogério, na tarde DJ Charutinho Saber o time que tá pedindo, hoje é teu dia de sorte Saber o time que tá pedindo, hoje é teu dia de sorte Vai, 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 tira a moto de sorte Vai, 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 tira a moto de sorte Mas, mas, mas que meu tempo, hoje é em que jogou dentro Charutinho não perdeu tempo, a coelha teve tormento Mas, mas, mas que meu tempo, hoje é em que jogou dentro Charutinho não perdeu tempo, a coelha teve tormento E você de safadinha, tu não vem falar que não O homem do homem dizia, que tem medo do príncipe Chegando com o príncipe, o príncipe, o prédio O homem dizia, que tem medo do príncipe, o príncipe, o príncipe Ela chega aqui no querocê, e já beço aí, senta Ela chega aqui no querocê, e já beço aí, senta Quando eu chegar no querocê, DJ Rogério não me provou Quando eu chegar no querocê, DJ Rogério não me provou Tá com fogo, né? E é gordinho! Na buceta, tá com fogo E é Felipe, seu puto! Fogo na buceta Vou descer mostrando a chata, vou subir mostrando a chata Vou descer mostrando a chata, vou subir mostrando a chata Olha o que ela fala que debutou Olha o que ela fala que debutou Desce na piroca, sobe na piroca 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 Sobe na piroca DJ lindão, seu puto Sobe na piroca Sobe na piroca Ebe o bem mais Sobe na piroca Quem tem a xereca apertada Eu quero ver descer Quem tem a xereca apertada Eu quero ver descer Posso descer e não tá linha Posso descer e não tá linha Vou descer mostrando a jota Vou subir mostrando a jota Se mexe na péssima péssima pica sem manha Sobe na piroca sem manha Se mexe na péssima pica sem manha Seu dia não tá legal Seu dia não tá legal Vem pra cá fazer amor Vem, vem conhecer os prostitutos do Queiro Vem, vem conhecer os prostitutos do Queiro E... Rogerinho de qualquer jeito Bate e tacar o pão Taca pica na novinha Taca pica na novinha Taca pica na novinha Taca pica na novinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom Toma, as filha da puta Esse é o DJ Rogerinho, é o famoso espancador de um outro Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa porceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa porceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito bom sou cara Essa porceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom sou cara Essa porceta apertadinha Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Toma, toma pirama, 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 Toma piranha no porcentão DG Lá Frão tamo junto DG Luquinha EGT EJR Tudo, 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 tudo que o Rogério pedido vai ter que fazer Desce novinha, chanta essa valência, se sinta essa vontade aqui no baile é hora E na favela tem liberação de tcheca, aqui no baile tem liberação de tcheca Rogério te arrascou, na favela com o tequeiro, esse cara ele assine sem sentimento E sem amor Não tem já o tempero, quando bater e machuca Puxando o cabelo, ainda me chama de puxa Rogério vai perca a bolada, essa rosinha safada Rogério vai perca a bolada, essa rosinha safada Puxa e porta a bolada, poxa e porta a bolada, se fuga da coluna Rogério e machuca ela, Rogério e machuca Ele te pega a vim, machucando se a gente Ele te pega a vim, machucando se a gente Ô mulher, se a sua voz, tu vai ver o Bicu P. Ô mulher, se a sua voz, tu vai ver o Bicu P. Quando eu chegar do querote, de Rogerinho não se provou Cabelo no chão, para de quatro Cabelo no chão, para de quatro Empina pra cima, só xéria Vou descer mostrando a chata Vou subir mostrando a chata Vou sentando, vou de quatro, de ladinho, vou na piroca Vou descer mostrando a chata Vou sentando, vou de quatro, de ladinho, vou na piroca Vou sentando, vou de quatro, de ladinho, vou na piroca Eu vou te enlouquecer Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar pra você Vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar pra você Tu vai sentar na minha piraquete Vai gostosa, tu vai sentar na minha piraquete Vai gostosa, Rogério te bota Vai gostosa, Rogério te bota Choca, choca, choca essa gerega, as pireia do queiro Choca essa gerega, as pireia do queiro As pireia do queiro As pireia do queiro Eu que te soquei Fim de ódio Fim de ódio na piroca Igual só caralho Esse é o DJ Rogerinho É o famoso espancador de um Ô Jari que te soco Ô Jari que te soco Ô Jari que te soco Joga, choca, choca essa gerega, as pireia do queiro Ô Jari que te soco 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 Eu vou andar de novo O Jari que te soco É o DJ que te soco Ô Jari que te soco Ô Jari que te soco Eu respondi pra ele Eu vou fuder Tu sabe porquê Toda hora Na base tem uma piranha gostosa Toda hora tem Que senta aqui com a chupa e rebola E se deixar que é vinte e quatro horas Abra as pernas pra ter uma piroca De ver da força seu puto Vai dentro, botando De Rafael Então agora faz o que tu gosta Arraja o eixo para a piroca O DJ Rogerinho eu vou te enlouquecer Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar pra você Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar pra você Celpica, celpica, celpica Vamos que vamos, putaria não para E a rede do Martins tamo junto Ela se interrebenta a cabeça Ela se interrebenta a cabeça A cabeça da piroca Onde a novinha conhece A prostituição Aquilo Martins Hoje no baile do Queiro Viva, viva, via via Joga xota, pau na buceta Joga xota, joga xota, joga xota Joga xota, joga xota, joga xota Pau na buceta, joga xota, pau na buceta Joga xota, pau na buceta, joga xota, pau na buceta Tudo lá, tudo lá, tudo lá Para, 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 para Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no buceto, 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 buceto Toma, 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 toma Falta duro Seu pique Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma Tom Toma 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 Tom Vai pra luz e fando, vai pra luz e fando Vai e toma, toma Vai e toma, toma que toma na bunda Vai e toma, toma Vai e toma, toma Bota o nele, eu sou a cornela Bota o nabo, eu trago Bota o nele, eu sou a cornela Bota o nabo, eu trago Bota o nele, eu sou a cornela Bota o nabo, eu trago Boka o nele, eu sou a cornela Axe que tava preparada Confesso, eu fiquei assustada Mas não deixei de sentar Nhala numa espirotada Ele me deixou toda assada Tô apaixonada Ai eu, baixo de Rogerinho Bapapu de foda Bota ela pra mamar chupando uma bala de menta Linguada no grilo dela pra fortalecer o tesouro Instrutor de sexo ensina tudo que é de bom Deixa ela nocauteada e fecha com chave de ouro Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Vem pra treta do Rogério que ele te ensina o que é gostoso Esse é o DJ Rogerinho Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Vem pra treta do Rogério que ele te ensina o que é gostoso Vem bater tá com o Rogério que ele te ensina o que é gostar Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Ai caralho, ai caralho, ai caralho eu vou gostar Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Mas ela, faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Só que já escutou o 006, tá ligado? Só coro, só coro pra você Mas é contato que nunca, esse é meu mano rodelinha Quer fuder gostoso, vai mexer nesse fofo Quer fuder gostoso, vai mexer nesse fofo Tu bata pro Rogerinho, é o JJ lá do feiro Elas gostam do Rogerinho, ele pega com força Rogerinho vai ter da bola dessa rosinha safada O Rogerinho vai ter da bola dessa rosinha safada O rapaz levantando com a sua puta, que doido a pincar maluca O Rogerinho se pega a sotinha Você é um piquinha, você é morador Joga por Rogerinho, mas ele vai feita da bota Joga por Rogerinho, mas ele vai feita da bota Passa, 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 caralho Passa jogando a xerepe, passa, passa jogando a xerepe Passa, passa jogando a xerepe Ei, Juninho da Vasco A família dela adora, adolescente, ele é muito sapento Que rouba o mototaxi O Rogerinho passa a visão que te vime Meu olhão O Rogerinho passa a visão que te vimeu O cabulho tá na via, sacanagem total Que errução, tamo junto EWL A casa e construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá Olha pro joelhinho Tá com o joelho ralado Peguei bolado Seqüência do Rogerinho E titi pegou de quadro Tá com o joelho ralado 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 E titi pegou de quadro Seqüência do Rogerinho E titi pegou de quadro Ai mulher, só cor, hein Só cor pra você Ah, trário Mais devotado que nunca Esse é meu maior Rogerinho É futeu gostoso Vai mexer nesse fofo É futeu gostoso Vai mexer nesse fofo Vai tá pro Rogerinho É o Jardim lá no cero Vem Jardim Rogério 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 Bota pra fora, bota pra fora Você não tá na sua pirota Bota pra fora, bota pra fora Você não tá na sua pirota Rogerinho tá tocando E te deixa relaxando Tenta malvada, quinta malvada Trava na ponta Da pique não para Ela trava na ponta da pique e prende, ela prende na ponta da pique e solta A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Ela dá o serecado, ela trava na ponta Ela prende na ponta Ela dá o serecado, ela prende na ponta Seu pique! Ela prende! Ela solta! Ela prende na ponta, faz tudo na minha piroca torta! Ela prende na ponta, ela dá o serecado, ela trava na ponta Ela prende na ponta, ela trava na ponta Veneiro! EGB do Salguiro! Pica! Tem um escado no severu pica! Pensa o puto, tá com a vada! Tem um escado no severu pica! Pensa o puto, tá com a vada! Vamos pro poder quando chega, chega nessa parada, essa é a tropa do peru Vai fudê, vai fudê, vai fudê, tá aí, vai fudê, tá aí Deixa amorzinho, postura Com o Rogerinho do Queirol, que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra zeta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa, sacanagem Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo com o mundo Só sim eu vou me acabar com o seu peru Só quero força, sem ter de força Quem é a vontade na falar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Ai caramba, eu não tô entendendo, ai caramba, eu não tô entendendo Essa novinha são um absurdo, eu tô chegando aqui no Queiroz Ela quer dar a chota pra todo mundo, então tá bom, já que você quer mais de dois Dá pro Rogerinho, pico E aí Sérgio Cachorro, louco, tamo junto Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Não, 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 caralho, mexeu com o Didiê Rogerinho da tropa do Queiroz, tá doidão? Ela quer um emo, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer os dois cases, que me dagoram Ela quer os dois, que isso, que mitagosa, experiente, putaria, rarinha do cu Vai, ô liga aí, vai curtindo aí, diga aí, pô Esse é o 2M do YouTube, isso a dobra não mostra Gosta muito de orgia, pique a sua diversão Ela só fica feliz quando tem penetração Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu E ele é ele é com um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ela quer dois em um, quer dois em um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu E ele é ele é com um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu E ele é ele é com um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu E ele é ele é com um, Rogerinho, na chota o leozinho no cu Ai caramba Esse é o Piquinha E o DJ HL de Niterói Tamo junto Na vinhada de Niterói Na vinhada de Niterói Com todo o respeito A hora vai chegar Na vinhada de São Gonçalo Com todo o respeito A hora vai chegar A Baeri tá tocando Ela faz a posição O Jerinho tá tocando Ela faz a posição Seu Piquinha Só avocadão no bucetão Natan tá empolgado Tá dançando Só faltou o swing A-ha Pica de quatro, a mão no chão Pica de quatro, a mão no chão Pema no dedo Pica de quatro, a mão no chão Rogerem que tá tocando e tá cheio de ódio na pica Tô cheio de ódio na piroca Eu já sei que você quer tá com vergonha de disser Chama ele, chama ele pra fudor Fode comigo, fode comigo, fode comigo e com a minha amiga Fode comigo, fode comigo, fode comigo e com a minha amiga Seu piquinho, fode, fode nele Foges! Foges 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 E a Claudinho! Cara cachorrada e hoje a noite é de prazer Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder Tá preguiçando, relaxando, tá intensando Tá preguiçando, relaxando, tá intensando Fode com o DJ Rogerinho que vai te fazer bem Fode com o DJ Rogerinho que vai te fazer bem Fode, 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 fode Rogerinho que tá tocando e tá cheio de ódio na pica Rogerinho que tá tocando e tá cheio de ódio na pica Que é o pique, valeu? Como a gruba ficando por aqui, mas vou tacar as duas últimas Mais pedida dos outros podcasts, do 006 naquele pique Vamos que vamos nessa pegada aqui, ó Quer meter de santinha, pra nós que é safado Quer meter de santinha, pra nós que é safado Rogerinho pra sua visão que te comeu ontem de cor Olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência dos Rogerinho que te pegou de cor Rogerinho vai pegar bola dessas novinhas safadonas Seqüência do empurro e toma sequência E é Filipe Santuri Seqüência do empurro e toma Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do Sol, Jerry, e que te pegou de copa Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do Sol, Jerry, e que te pegou de copa Já chega se preparando, é foda, é lança a noite inteira Hoje é então, eu puto mec, e eu safadeiro Hoje não fode com o tempo, não, hoje não fode não Tô careta, hoje não fode por bem ou por mal Hoje não fode não, tô careta Vem da razão com uma colher doidão Olha na vinhada, zé não zapada É gigão, tô puto Não, olha na vinhada, zé não zapada O meu mano é Jerry, e que te deixa a embrazada Com o joelho de fit na mão, ela é bigode trajonada Senta uma vada, quica uma vada Trava na ponta, ela pica e não para Senta uma vada, quica uma vada Trava na ponta, ela pica e não para Senta uma vada, quica uma vada Trava na ponta, ela pica e não para Senta uma vada, quica uma vada Trava na ponta, ela pica e não para Senta uma vada, quica uma vada Trava na ponta, ela pica e não para Senta uma vada, quica uma vada Trava na ponta, ela pica e não para Com fome no ouvido, viajando na sala de aula Ele tá me perturbando, esse daí é o exemplo do YouTube É a cara do prejado Pra finalizar com chave de ouro, essa não pode faltar Vem pro DJ Rogerinho e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Vem pro DJ Rogerinho e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safada A duzentos por hora eu catucando sua xoxota E você gritando piranha, e você gritando piranha Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho não para, Rogerinho Não tem jeito, eu nunca vou parar Não para o nunca porra Como diz a lenda, parar o bolte é mole Quero ver o parar Rogerinho cheio de ódio na caceta Para Rogerinho não Quanto mais ela fala, bota eu machuco Sua machuco Mas fica a luz e machucas 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 E aí Caralho, cara Eu te conheço, matamos Enfiei o pênis Minha feijoada Tamo junto aí Não esquece de mim não E Rafael Rafael Tamo junto E aí E aí E aí Tiago Tavares Vai segurando Tiago Souza E aí E aí Caralho E aí 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 E aí